Oi meninas, meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de achadinhos, essa é a última parte da loja Mega Veste Casa da Maginal, então vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí muita opção de espelho, olha esse espelho Adnet com luzes de LED, esse tá custando 350 no Clube Veste Casa e essa opção maior aí que vocês estão vendo ela tá custando 489 também no Clube Veste Casa. Agora esse aí gente, eu fiquei apaixonada por ele, um espelho Adnet de 60 centímetros, bem grandão, o acabamento dele perfeito, é um espelho que em outras lojas você pagaria em torno de uns 600 reais e aí tá custando 243, eu só vi nessa cor caramelo, não sei se tem outras cores, agora esses de LED tem várias cores. Também tem essa opção aí desses espelhos, esses custam R$66,00 e uns quebradinhos, no vídeo anterior eu mostrei o preço e os espelhos e também tem essa opção do espelho Adnet de 30 centímetros, na Mega Veste Casa tem os três tamanhos, 30, 40 e 60 centímetros, também tem no marrom, no preto e no rose gold, esse aí que eu tô mostrando é o de 30 centímetros e ele custa 43 e uns quebradinhos, né? Sempre eu falo quebradinho porque na edição não dá pra ver. Também tem essa outra opção de espelho redondo, esse é de 71 centímetros, ele não é um Adnet, ele custa 112 e ele não tem o cabo, mas se caso você quiser colocar o cabo é bem fácil, achei muito barato. E também na Mega Veste Casa, tava chegando aos montes aquelas almofadas nó, que é o estilo escandinavo, que todo mundo ama essas almofadinhas e gente, na minha opinião é o menor preço que eu vi, porque é uma almofada nó tamanho grande e olha esse preço, R$30,90 e as cores era um rosa mais claro, um rosa assim num tom de vinho, esse azul, um azul mais escuro e tem no cinza, preto, branco não tinha, mas assim, é uma almofada bem bonita, acabei comprando pelo preço, porque uma almofada dessa lá no Brás, tá em torno de uns 60 a 70 reais, porque ela é almofada nó grande e olha quanta opção e o pessoal tava colocando ali e em outro lugar. Também tem essas opções aí de lixeiras, em tons pastéis, tem no vermelho, tem no branco e no inox, só que aí tava um pouco confuso, eu acho que tinha lixeira que não era pra tá, onde tava o preço, então o que que eu recomendo? Quando vocês forem na Mega Veste Casa e se interessar em comprar uma lixeira, a minha dica é que você pega a caixa e consulta o preço pra depois, lá no caixa, na hora de pagar, não ter aquela confusão, porque aí tava bem bagunçado esse setor de lixeira, então fica de dica pra vocês. Quer comprar lixeira? Consulta antes pra não ter confusão. E essa aí tava custando 48,51 e assim uma lixeira mais bonita que a outra, tanto você pode usar na sua cozinha, no seu banheiro, tem essa Florença branca e também tinha no rosa e no azul. Essa aí 37,27 de 3 litros, ideal pra banheiro e olha essas opções, tanto no azul, quanto no cinza e no rosa. So you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. I just wanna stay, that's a mad shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cost some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, caught a shoplift, sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name, society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the back, stadium pack, born a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. I got the cash in the back, stadium pack, born a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, born a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. I won't obey, you cannot tell me what I can't say, I'm here to last, oh yeah, I'm here to stay, I'll live it second like my final day, you can't take that away, yeah. Cash in the back, stadium pack, born a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. I got the cash in the back, stadium pack, born a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, baby I'm bad. I got the cash in the back, stadium pack, put a rockstar and this life gonna live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up, cash in the back, stadium pack, baby I'm bad, I'm crazy, I'm bad. Not everyone else, there we go live it up on patriarchy, we look forward to voicing a day, baby I'm a nation, baby I'm a Navy, I struggle to fight, baby I'm bad, I've got one, baby I'm a fan, baby I'm a guy, I'm a key I'm a big fan, baby I'm a guy, you better, I rally, I'm a Mel iI I'm a guy, I'm crazy, I'm crazy, you better Bob,과high הanguся, how you better go live it up, had a millionaires up on the喝 world of water Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto